E daqui é onde nós saímos para pescar A casa Vamos entrar aqui para ver o nosso aposento O livro já está com o pingão na mão Filma o que? Tem uns animais aqui também que eu vou te falar Olha o que os caras fizeram Vou passar aqui pela cozinha do pessoal que está fazendo um tira-gosto Olha como é que está? Só um tira-gosto Não faltou um peixinho não Pelo menos para comer o pessoal pegou Aqui não preto Estou só na Skull Beats Peixinho frito Nos comandos de organização Rosimbo Olha o cara colocando um bitter ague no peixe aí Não é a marca Aqui só come ingés e está com álcool Errei Verdade mesmo Pegou o Reis Amar e pegou a coi E meteu Saltou Como é que está o sabor aí irmão? Estraguei o peixe Vai para o Youtube esta lenda Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aqui o Luiz vai fazer uma Uma bistequinha agora Daqui a pouco Agora Vai tomar no cu de vocês O alemão está indignado Vamos subir aqui para ver onde nós vamos dormir Nós dormimos Aqui é um dos quartos Aqui ainda tem mais um quarto Um clube de lixo Eu dormi aí ó E aqui o quarto do Luiz e do Ivo Olha aí ó E lixo E aqui tem uma Tudo mosquiteiro Em visão do rio Olha ali o rio A gente desce ali e vai para pescaria Uma escadinha bem até oreiro O rio O rio O rio O rio Música 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 Obrigado.